Vem cá, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Tô querendo namorar Eu tô querendo chamegar Nosso filho tá dormindo É hora de aproveitar Vem logo, vem depressa Não me faça esperar Quando isso acontecer, meu bem Já não vai mais dar Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Parece que já tô vendo O nosso filho acordar O que você tá fazendo Onde é que você tá? Vem logo, vem depressa Não me faça esperar Quando isso acontecer, meu bem Já não vai mais dar Vem cá, meu bem Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Parece que já tô vendo O nosso filho acordar O que você tá fazendo? Onde é que você tá? Vem, vem logo, vem depressa Não me faça esperar Não me faça esperar Quando isso acontecer, meu bem Já não vai mais dar Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Se você não vem depressa, meu bem Eu não tenho sossego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem Vem me fazer um chamego Vem cá, meu bem E aí